Tudo, 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 Tudo Oh, DJ, tá bebo!? t' roubando a brisa pô, Então solta de novo pra nois investment Tudo, 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 Tudo Oi, fala camarada, que hoje é fantasia no mais um vídeo pro canal, agora dessa vez eu tô aqui num vídeo mais diferente e difícil da notícia, pessoal, tem que ser rápido, né, seria você porque, mas enfim, essa notícia é muito triste pra vocês aí, e sim, pessoal, tá bem complicado, como vocês viram aí na thumbnail, cara, não é brincadeira que tá no thumbnail, pode sim acontecer. Enquanto é o seguinte, nessa quarta-feira, meu celular, não, nessa quarta-feira, meu celular acabou quebrando, não, não sei se foi na quarta, ou na quinta, enfim, como assim meu celular, pessoal? Meu celular, o que eu usava pra gravar, o Galaxy J3, meu colega foi fazer uma brincadeira lá e tal, enfim, acabou quebrando meu celular, então, eu não tenho praticamente celular pra gravar, Eu tenho esse S3 aqui, mas ele é antigo e tá com muitos problemas pra gravar, então eu grava rápido esse vídeo aqui, enfim, pessoal, e praticamente, ele quebrou a tela, então, tipo, mas, ah, não quebrou só a tela, ele quebrou a tela e o toque na tela. Eu fui verificar o preço pra, numa assistência técnica aqui perto de mim aqui, o preço pra eu consertar isso, e tá aí aproximadamente 430 reais, mano, tipo, eu não tenho esse dinheiro agora, Eu não vou ter esse dinheiro agora, nem meu colega vai ter pra pagar. Então, eu não sei quando, tipo, vai voltar o seu dinheiro normal, e se vai voltar, tipo, ao normal, tá ligado? Porque agora eu tô gravando, agora, tipo, só tenho o celular da minha mãe, que é meu antigo, pra quem não lembra, meu celular antigo, Galaxy S1, e eu tenho esse S3 aqui, que é a tela bugada, mano, ele tá com a tela, tipo, meio que uma parte da tela não pega direito. Então, tipo, isso, e outra coisa que aconteceu, mano, eu tava atualizando o mod Pro Rangers, ele tava no outro celular, na memória interna, como o outro celular quebrou a tela e tava, tipo, não tava desbloqueada, Não dá pra acessar nem pelo USB. Infelizmente, não vai ter atualização do Pro Ranger, cara, acho que o Mods Monty, no caso, que seja em julho, meio que fodeu pra mim, não tem como rolar Mods Monty pra mim, tá ligado? Tipo, tá bem difícil. Outra coisa que também fodeu era a entrevista com o Charlie Bolsonaro, que eu tinha lá no Mods New, Mod News, que foi gravado pra quinta-feira, não rolou nem Mods New por causa disso, cara, porque eu trouxe o celular pra editar, o Mod News tava pronto, tá ligado? Mano, eu tô com tudo isso. Mano, eu não tenho dinheiro, cara, não tenho dinheiro, né, tá ligado? Em volta do celular, nem nada, então eu vou tentar criar uma série pra vocês que não mod, tá ligado? Tipo, com mod, alguma coisa assim, pra poder gravar pra vocês precisarem pra manter vídeo, porque aí não vai ter como trabalhar nem com mod direito, que o celular aqui, que o celular aqui é horrível, mano. Então nem com mod vai dar pra trabalhar direito, tá ligado? Mas eu tô tendo uma sériezinha, por menos alguma coisa pra vocês, pra manter, tipo, um vídeo semanal, pelo menos mínimo, tá ligado? No mínimo. Porque não vai dar pra, tipo, deixar vocês sem nada, né? Mas enfim, foi na luta, cara, vocês sabem que eu não desisto fácil. No ano passado, meu celular quebrou três vezes, mano, nas três vezes mandei eu arrumar. Segui em frente, eu tenho um celular novo, e esse celular novo agora quebrou, né? Mas aí, a gente segue em frente, tentando com o que tem, a gente luta, né, mano? Mas enfim, agora eu preciso de mais ajuda de vocês do que nunca, mano, então ajudem aí do jeito que puder, mano. Divulgando esse vídeo pra todo mundo saber, sei lá, tentando fazer o que eu quero ser por méritos de vocês, talvez vocês ajudem também nessa jornada nossa aí, o 6K, beleza? Mano, deu tudo, mano, meus planos de 10K, depende do tempo que demorava pra voltar, o celular meio que melou, tá ligado? E eu tô meio que triste já. Eu tô vendo que pelos cálculos aqui vai ser meio demorado o celular de volta, mano. E fodeu, né, cara? Fodeu. Enfim, fodeu. Mas aí, pessoal, conta o que eu já digo de vocês, fazer o que vocês puderem ajudar, mano, divulgar, sei lá. Eu agradeço, beleza? Enfim, mas eu vou tentar fazer, trabalhar alguma coisa com mod, sei lá, com ajuda de alguém, tipo, ajudar alguém em algum mod, pra não ficar também sem mod, tá ligado? Mas enfim, tá trazendo uma série como o mod Dragon Ball, ou com outro mod meu, ou com o Rangers, e alguma coisa eu vou tentar trazer, pode ficar tranquilo, como alguma coisa eu vou tentar trazer, beleza? Mano, é isso, cara. E se vocês viram ideias de que eu gravar com o celular é, tipo, ruim, porque o celular aqui não é muito bom, vocês deixem aí nos comentários alguma coisa pra eu estar gravando com isso aqui, porque você nem gravar com isso aqui, você nem... Você dá pra gravar alguma coisa muito séria com isso aqui, beleza? Pessoal, isso é um vídeo rápido, mano, e fodeu mesmo, tá ligado? Eu tô o apoio de vocês ali. Por honesto, fui. Minha esta bem, só não tá melhor que eu. Minha esta bem, só não tá melhor que eu. Minha esta bem, só não tá melhor que eu.